Tá rolando uma baita polêmica com Dragon Age View Guard, hoje caiu o embargo de review, ou seja, as pessoas podem fazer análise desse jogo. Na verdade, grande parte dos jornalistas que receberam o jogo nesse parâmetro podem fazer o review. Eu não recebi, por isso que não tem review, tá? Mas no vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre essa polêmica. E se notas devem influenciar na sua compra? Ou mais exatamente, você acha que uma empresa de games pode escolher pra quem que ela vai mandar o review? Quer dizer, eu vou mandar pra aquele cara ali, mandar pro Patife, porque ele gosta de jogo nesse estilo e eu acho que ele vai dar uma nota boa. Vocês acham que isso pode acontecer ou não? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso numa parte mais opinativa, porque a princípio vamos começar com fatos. O que aconteceu, tá bom? Isso aqui não tem discussão. Eu vou conversar sobre o que aconteceu e o que está acontecendo e depois a gente vai pra parte opinativa, tá? Bom, o que acontece é que não foram enviadas tantas keys de review assim de Dragon Age View Guard, tá? Foram poucas mídias que receberam e dentre as mídias que não receberam, uma dessas mídias é o Factual Life. Você talvez conheça o Factual Life, normalmente a galera do RPG conhece, porque o Factual Life tem um dos maiores portais de RPG da internet. Se você quiser uma build de um jogo, se você quiser achar uma arma no Elden Ring, se você quiser... Mano, tudo tem lá no Factual Life e eles também tem um canal da Twitch muito grande e um canal do YouTube muito grande. O Factual Life é tão relevante nesse cenário que eles foram convidados, inclusive, pra aquela experimentação do Dragon Age View Guard que rolou na Califórnia. E eles foram, e eles cobriram lá e tudo, né? Quem aqui do Brasil que foi também é, por exemplo, o Lux Salamander, né? Ele foi lá e fez essa cobertura também. Então, se entrar nos canais do Lux, você até pode ver como é que foi a experiência dele lá, certo? Então, eles estavam super envolvidos, eles gostam super do jogo e tal, e eles não receberam a key de review. E, claramente, eles não estão muito acostumados com isso, com não receber a key de review. E aí, eles fizeram um vídeo hoje falando que não querem acusar de nada, mas que a verdade é que eles não receberam porque eles foram um pouquinho mais críticos com o jogo. E eles falam que eles nem foram tão críticos, né? Tanto que nos comentários do vídeo deles, dessa jogatina que eles fizeram lá na Califórnia, algumas pessoas falaram que eles estavam passando pano para os defeitos do jogo. Ele coloca isso no vídeo, ó, e, ah, um monte de gente falou que a gente estava passando pano. Mas, como a gente foi um pouco mais crítico, a gente não recebeu a key de review. Eles citam também um outro produtor de conteúdo, Wolfheart, que recentemente também postou isso no Twitter. Ele falou que, por ser um pouquinho mais crítico ao jogo, ele não recebeu a key do jogo, tá? E eu quero, a primeira coisa que a gente tem que falar é que eles não têm essa informação. Eles estão falando isso com base em testamos o jogo, fizemos um vídeo e não tivemos mais nenhum retorno da EA sobre o game. Então, eles acreditam que é por conta deles terem sido um pouco mais críticos, mesmo sendo eles não tão críticos assim como os próprios assumem, tá? Eu sou produtor de conteúdo, eu faço review aqui no meu canal de videogames, já vai fazer mais ou menos uns... Mano, eu acho que review, review mesmo, vai fazer uns oito anos ali, né? Então, tanto que esse ano, por exemplo, eu fiz o review do Black Myth e Wokong. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço review. E muitas vezes essa oportunidade não vem, né? E faz parte, faz parte do processo. E é por isso que eu até falei ali no começo, vocês acham que a empresa que faz review... A empresa do jogo, ela pode escolher quem vai fazer o review? A resposta já é óbvia. Sim, ela pode escolher. Ela controla quem vai fazer o review, ela manda o review pra mídia que ela quer. Tem empresas que são mais... Abre uma aspas aí, tá bem? Aspas, mais ética. E ela manda o review pro máximo de veículos que ela consegue, né? Então, dificilmente você vai ter algumas pessoas reclamando. Mas nunca vai mandar pra todo mundo, porque não dá também, né? Então, eles mandam pra pessoas que eles trabalham de maneira mais próxima. Uma das maiores mentiras que contam na internet é com relação a mídia, ou jornalista em específico, ele tentar manipular porque ele tá tentando tirar alguma vantagem disso. Já aconteceu, tem uma polêmica antiga da própria IGN gringa com relação a eles serem pagos pra avaliar positivamente alguns jogos. Mas a grande verdade é que nunca ficou muito clara essa história, né? Eram alguns depoimentos, tudo. E desde lá, mano, eu vou te falar, por exemplo, o Dragon Age The View Guard, a IGN gringa deu 9 e a IGN Brasil deu 7,5, tá? Pro Dragon Age The View Guard. Então, assim, não sei como que funciona isso, mas de qualquer maneira eles teriam que alinhar melhor, né? E por que eu digo isso? Porque como as duas IGNs receberam o jogo e as duas IGNs avaliaram, a nota das duas IGNs entra no Metacritics, tá? E aí é o que acontece... Ah, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre esse vídeo que tá rolando aqui, tá? Então, o que acontece é isso aqui, ó. A gente vai ter aqui as notas agora do Metacritics do Dragon Age The View Guard, né? Então tem muitos 100, tem alguns 95, mas a gente vai descendo. Por 90 aqui a gente vai provavelmente ver a IGN daqui a pouquinho, ó. Ó, o Voxel deu 90. Pô, não achei a IGN, a IGN... Ah, não, deu 85 a IGN? Caraca, eu não sei onde é que tá, não. Mas, enfim, o ponto é que é mais fácil fazer isso aqui, né? IGN. A gente tem aí a IGN Itália e a IGN Brasil, cada uma delas deu 75. E cadê a IGN gringa? Perdi a IGN gringa. Aqui, ó. Opa, acho que tava ali pra cima, né? Ué. Gente, eu acabei de ver a IGN gringa e eu perdi. Cadê a IGN gringa? Que loucura. Pera aí. IGN Dragon Age View Guard. Ué, que estranho, cara. Deu 9, deu 90. Eu não sei por que não entrou ali no Metacritics, mas tudo bem. Então, eles deram aqui 9 pro Veio Guard. Então, vocês podem ver que foi uma nota diferente do Brasil, uma nota diferente da Itália, porque, vamos lá, quando a gente vai falar sobre o review, a gente tá falando sobre a experiência individual da pessoa que jogou aquele jogo, né? E aí, de novo, voltando pra aquela pergunta, você acha que um review influencia a sua compra? Mano, essa grande verdade é que influencia, principalmente quando a gente fala sobre o Metacritics, tá? Um jogo que é 90 a mais no Metacritics, ele tende a vender muito mais. E as empresas, sabendo disso, elas bonificam os devs quando um jogo é 90 a mais. Isso já é abertamente também dito na empresa de games. Então, se o seu jogo debuta com 90 a mais, você recebe mais dinheiro por ter feito um bom trabalho. Até aí, honestamente, eu acho super justo, tá? Porque é isso. Se o jogo recebe 90 a mais, ele é aclamado. Se ele é aclamado, ele vai vender mais. Se ele vai vender mais, nada mais justo do que você dar uma bonificação pras pessoas que desenvolveram esse jogo. Mas aí que tá. A empresa recebe um número X de chaves pra distribuir pelas pessoas. E aí, eles não distribuem pra todo mundo. Porque não dá. Porque não dá pra entregar pra todos os veículos. Não dá pra entregar pra todo mundo. Fora que a gente tá falando sobre uma distribuição global. E uma distribuição global que influencia a nota que vai pro Metacritics, né? E aí, eu vou entrar nesse review aqui. Eu tô vendo isso aqui, esse review, no More Small Gaming. Infelizmente, ele só produz conteúdo em inglês. Mas é o meu produtor de conteúdo de review favorito. E por que ele é o meu produtor de conteúdo de review favorito? Ele só faz review dos jogos depois que ele faz 100% do jogo. Ele não faz. Tá aqui em cima da minha câmera, 100%. Ele não faz review antes dele fazer 100%. Então, por exemplo, o meu review aqui no meu canal é depois que eu zero a história do game. Ele não. Ele faz 100%. Ele, né? É a platina do jogo. É o miletar do jogo dele. E aí, ele faz review do game. E é por isso que eu gosto de ir. Outra coisa que ele faz no formato de review dele. Ele faz review por partes. Então, ele avalia aqui a criação de personagens. Então, ele explica o que tem e ele avalia aquilo. Aqui na frente, ele fala sobre a história do jogo. Ele avalia e ele mostra os elementos que tem e por quê. Então, eu acho o review dele muito completo. O review dele me ajuda muito na decisão sobre jogos que eu vou comprar pro meu lazer ou não. O Mordespawn não é mídia. Ele não é jornalista. Ele é influenciador. Então, pra mim, é super importante que influenciadores recebam. Porque vocês lembram do Black Mytho e Wukong, né? E o Black Mytho e Wukong, apesar da mídia ter uma cara, ter um portal ali, ter um nome, né? A mídia, no final das contas, aquele review é feito por uma pessoa. Que tem opiniões pessoais. Que não é imparcial. Todas as pessoas são parciais. Todas as pessoas têm influências da vida dela que levam elas até ali. E aí, quando você chega numa produção de um review com base na experiência das pessoas, algumas coisas vão ser diferentes. Eu lembro do Black Mytho e Wukong, cara, que eu olhava praquilo. E aí, eu tentava... Eu até fiz um vídeo aqui na época falando... Porque, pra mim, tem coisas que eram opinativas, né? E quando eu digo opinativas, elas eram coisas que realmente eu entendo que faz parte da experiência da vida daquela pessoa. E tinham mentiras, né? E são duas coisas que a gente tem que diferenciar. O que é uma mentira e o que é opinião da pessoa. Porque talvez aquele jogo não se alinhe ideologicamente com o que você acredita. E tá tudo bem você não querer jogar um jogo. Você não é obrigado a jogar nada, né? É óbvio que se você se fechar muito, eu sinto que você perde experiências. Mas, obviamente, que eu também perco experiências quando eu opto por não jogar alguma coisa. Porque alguma coisa daquele jogo não me interessa, tá? Enfim. E aí, a gente vai pra essa grande polêmica. Eu acho honestamente que o Facts for Alive foi extremamente injusto com a reclamação deles com relação a isso, tá? Porque, sim, as empresas escolhem pra quem elas mandam um review. E isso é normal. Isso acontece há muito tempo. E talvez, por o Facts for Alive sempre receber as keys, a hora que eles ficaram de fora de um, eles ficaram com essa, mano, com essa dor esquisita, tá ligado? E essas acusações meio complicadas, assim. Porque não que a acusação seja uma mentira, tá? Porque, sim, eu acho que faz parte da estratégia, desde do Relações Públicas, da empresa, quando vai lançar um jogo, quando também do marketing, é escolher qual vai ser a melhor maneira de fornecer o review pra aquelas pessoas. No caso do que a EA fez, claramente foram poucas chaves, né? Influenciador, então, pouquíssimos, né? Eu vi pouquíssimos influenciadores no mundo que receberam. Normalmente, quando um ou dois influenciadores do Brasil são escolhidos, normalmente é o BRKS Edu, que eu, pô, sou muito fã, gosto muito do trabalho. Então, também, quando o Edu recebe, é uma pessoa que eu vou lá e assisto, porque eu tenho muitas opiniões que divergem do Edu, e eu gosto só de saber a opinião do Edu, porque eu sei que muitas coisas que incomodam o Edu, não me incomodam. Então, quando eu assisto, por exemplo, um review do BRKS Edu, não é porque eu vou seguir o que ele fala, mas é porque eu quero saber o que ele achou, porque eu sei que, com base no que ele achou, eu também acho. E o mesmo vale aqui para o Mortismal, tá? Ele descreve tão bem cada uma das características que ele avalia de um jogo, que eu sei se aquilo vai me incomodar ou não. Vou dar só um exemplo aqui do Mortismal. Ele avalia, nessa parte do vídeo em específico, ele avalia a estética do jogo. E eu sei que a estética desse jogo não vai me incomodar. Então, ele não gosta muito. Então, ele... Apesar que não, ele fala que ele acha justificável. Mas ele avalia, friamente, a estética, e depois ele dá a opinião dele. Um dos pontos que ele mais aponta como defeito é com relação a algumas mudanças do combate. E é muito doido, tá? Porque algumas coisas que ele falou do combate, que é aqui no final do vídeo, como, por exemplo, ele fala do sistema de poções do jogo. E o sistema de poções me pareceu super desinteressante. Então, a minha opinião bate com a dele. Mas, ao mesmo tempo que eu sei que aquilo não vai me incomodar, tá ligado? Enfim, então, quando eu procuro um review, eu vou sempre atrás de pessoas que vão me passar o porquê que elas não gostaram, e aí eu vou avaliar se isso cabe ou não pra mim. Porque, do mesmo jeito que isso pode incomodar, ele pode não me incomodar. E algo que não incomoda, ele pode me incomodar. Certo? Então, o Mortis Mall e o Edu são exemplos de influenciadores que, pra mim, mudam tudo com relação a isso. De vídeo, eu gosto sempre muito dos reviews do The Enemy. Eu sempre gosto muito do The Enemy também. Então, enfim. Esse processo de enviar keys, tem uma galera que é mais radical. E vai ter a galera que vai tentar ser popular. Tem muita gente que vai tentar ser popular, fulano. Então, eu recebo todas as keys aqui, eu faço review. Mas aí, na hora, eu falo Não, eu acho que ninguém devia receber aqui. Tá, é mentira. Porque a grande verdade é que isso facilita o meu trabalho quando eu recebo uma key de review. Então, isso me permite fazer guia pra vocês. Isso me permite trazer o conteúdo. Isso me permite trazer o review, que seria um conteúdo diferenciado pra se ter hoje. Então, é óbvio que é muito melhor pro meu trabalho quando eu recebo antecipadamente um jogo e posso me planejar. Agora, quando eu não recebo um jogo, ou, na verdade, quando eu vejo que ninguém recebeu um jogo, é óbvio que surge uma pulguinha atrás da minha olhada. Tipo assim, pô, por que eles não estão mandando esse jogo pra ninguém fazer review? Mas, a Rockstar não manda nunca review pra ninguém, tá? Então, assim, você suspeita da Rockstar? Porque ela não manda review? Então, de novo, também é muito questionável, né? E, também, eu entro de novo naquela pergunta. Sim, eu acho que a empresa, ela escolhe os veículos que ela manda pra tentar fazer a melhor campanha de marketing possível. O ponto é, não acho que esse é o caso. Se esse fosse o caso, honestamente, eu não acho que eles teriam mandado, por exemplo, pra VGC, que é super crítica. É, ou mesmo que eles mandaram pra, tipo, pô, se a gente for abrir a EveryEye, é italiana esse portal aqui, EveryEye. O EveryEye não é um portal, é que eles separam, né, das mais altas pras mais baixas. Mas se a gente aumenta pelas recentes, olha as avaliações recentes do EveryEye. É um veículo italiano, eu sempre gostei muito dele também. É, ó, Dragon Age 75, Live Strange 75, Teenage Mutant Ninja 50. Ó, eles não têm notas acima de 90, tá ligado? Ó, Sonic Cross Shadow, Ó, o Until Dawn. O Until Dawn, mano, como eles foram críticos, o Mario Party Jamboree, o Niva, né, ó, nada deles é acima de 90. E uma das coisas que o Facts for Alive acusa no vídeo dele, é que eles mandaram só pra pessoas que, habitualmente, dão acima de 90. Eu acho isso muito complicado, é, eu acho que um tiro no próprio pé, não é a primeira vez que isso acontece na mídia gringa, tá, dos caras não receberem um jogo e ficarem do dói. É, no final das contas, mano, é meu trampo. Se eu não receber aqui pra fazer o review, eu vou comprar o jogo. É, se eu não receber o produto que eu quero fazer um review, eu vou trazer essa análise do mesmo jeito. porque, no final das contas, mano, a parada se paga. Essa é a grande verdade, tá? Então, é um trabalho que eu vou fazer, porque, um, eu quero fazer, é um jogo que eu quero jogar, e, dois, no final das contas, ele se paga, né? É óbvio, existe uma facilidade de receber antecipadamente, sim, mas não faz sentido uma pessoa manipular a sua própria opinião em nome de receber kits antecipadas. Porque é uma bola de neve, tá? Então, vamos lá, recebi o jogo aqui, né, e essa acusação, nunca, nunca, eu nunca recebi um review, que a empresa me mandou um jogo e falou assim, ó, fale só bem. Não acontece isso. Carta de review, eles falam quanto tempo você vai demorar pra zerar o jogo, eles falam, tipo, erros comuns, eles falam bugs que eles conhecem, que eles vão resolver no dia 1. Esse tipo de coisa tem, tá? Mas nunca tem, ah, não fale mal, fale isso, fale isso. Não tem instrução de review, né? Então, você supor que a empresa manipulou quem vai receber aqui com base em tentar receber uma meta kit maior, não é a visão correta. Agora sim, talvez eles tenham mandado pra menos veículos pra ter um pouquinho mais de controle sobre a nota, pra entender o que vai acontecer. O que não adianta, tá? Porque você vai influenciar uma parte do público com aquilo ali, mas a outra parte você não vai influenciar. Então, eu só achei muito irresponsável do Facts for Life fazer isso. É, de novo, é se colocar nesse papel que eu acho que é, pô, que é meio hipócrita de, ah, eu sou o herói dos games, eu falo a verdade, por isso eles não querem me mandar o jogo. Acho um tanto quanto arrogante, porque quando você fala isso, você tá falando que todo o resto tá mentindo. É, eu sou uma pessoa que, mano, eu sou facilmente agradado por jogos, porque normalmente quando eu pego um jogo que eu gosto, eu já vou com a minha cabeça pra, pô, querer viver aquela experiência que aquela empresa tentando me passar. É, não receber esse jogo no caso, né? E, mano, tá tudo bem. Isso não muda nada. Eu ter que comprar o jogo, eu fazer o review, ou enfim, é, é, não fazer o review. Normalmente quando eu não recebo o Coyote Review, porque como o assunto perde relevância, se eu pego o jogo no dia 1, aí é um conteúdo que eu perco, porque eu acho que não faz muito sentido fazer um review, tipo, 10 dias depois, 15 dias depois, tá ligado? Infelizmente o algoritmo, ele não permite com que a gente faça isso. Mas, no final das contas, mano, eu acho só que a polêmica é desnecessária, tá? Porque eles reclamam de coisas que a gente sabe como são. É, e aqui eu não tenho muito isso de moldar a minha opinião pra que vocês me vejam de uma maneira X ou Y. Essa é a minha opinião direta e reta. Eu tenho 12 anos nisso, né? De novo, não precisaria falar nada pra mostrar alguma coisa. Meu trabalho tá aí, né? Tá registrado. Você pode ver qualquer coisa que eu fiz nos últimos tempos e você ter uma referência sobre o que aconteceu. Então, eu acho muito estranho esse posicionamento do Factor. Eu não gosto. Não é a primeira vez. A IGN tentou boicotar jogo já uma vez que não recebeu o Ki. A Eurogamer tentou boicotar jogo porque não recebeu o Ki. Então, eu sinto que, principalmente, essas mídias lá de fora, quando eles não recebem, isso eu sei que atrapalha o trabalho deles. E é muito ruim. Muito ruim. Por mim, eu gostaria que a empresa mandasse pra todo mundo que produz conteúdo, porque produção de conteúdo, mano, leva tempo. Fazer um guia leva tempo. Fazer um vídeo de dica leva tempo. Então, a gente ter esse tempo antecipadamente ajuda a nossa vida, né? A gente consegue trabalhar melhor se a gente recebe antecipadamente. Mas se não recebe, também a gente tem que entender que sim. Existe sim estratégia. Existe sim motivo pra você enviar ou não enviar uma Ki. E eu acho que, mano, isso faz parte do jogo. Me assusta só as empresas não saberem que isso faz parte do jogo. Sabe? Eu acho um pouco egocêntrico eu achar que eu tenho que receber a chave. Que absurdo! Eles não me mandaram a chave. Não. Eu espero que eles continuem mandando chaves de antecipado, porque pra mim é super importante. Como eu falei, se o Mortis Mal recebeu um jogo que eu não recebi, cara, eu paro pra assistir. Eu assisti esse vídeo inteiro aqui. Fiz notas do que eu acho importante pra produzir o meu conteúdo. Quando eu pegar o jogo na minha mão, eu já sei o que eu vou fazer de conteúdo por causa desse review dele. Entende? Existem outras maneiras da gente se planejar pra produzir o nosso conteúdo. Sem ser necessariamente eu precisar fazer um escândalo na internet ou levantar teorias da conspiração de por que eu não recebi aquela Ki. Mano, eles só acharam que o meu review não ia ser interessante pra estratégia de marketing do jogo. Mas isso não adianta muito também. Porque você pode segurar o que for. Na hora que o jogo chega pro público, a coisa vira. E é por isso que fazer review no final das contas também é tão complicado. Porque eu sou uma das pessoas que fez o review do Cyberpunk e eu tive zero defeito jogando aquele review do Cyberpunk. Eu não fazia ideia de que o jogo estava completamente quebrado quando ele sairia a público. E aí eu fiz o meu review e o que aconteceu? Eu me queimei. As pessoas começaram a me acusar de ter sido pago pela CD pra falar bem do jogo. Sendo que eu só tive uma experiência excelente com o Cyberpunk antes de lançar. Porque depois que lançou, ele lançou todo quebrado. E aí virou um problema pra empresa. Porque aí todo mundo começa a fazer refund. Mano, virou um baita problema. Cyberpunk é um exemplo até hoje porque virou um baita problema por conta dessa tentativa da CD na época de mandar pra pessoas que com certeza não teriam problemas em rodar o jogo. E detalhe, é uma equipe diferente que acaba fazendo essa parte de prospecção de quem vai fazer o review do que os desenvolvedores. Enfim, então todo esse processo acaba sendo muito complicado. E o resultado final da obra é se eu me manipular, se eu deixar uma empresa me manipular por envio ou não de keys na hora que eu vou fazer meu conteúdo, meu conteúdo começa a perder relevância e ao longo do tempo eu paro de receber essa aqui. Então não faz sentido, tá? E aí tem outro ponto. O vídeo tá muito longo? Tá muito longo. Mas é um assunto complexo mesmo porque a gente debate isso ao longo dos últimos anos e nunca acaba. Tem uma empresa, eu não vou dar nomes, mas tudo bem, tem uma empresa que eu sempre trabalho há muito tempo, eu trabalho com essa empresa de games, e eles sempre me mandam esses media kits bonitinhos, essas decorações de estúdio, essas coisas que a gente mostra, que a gente faz, porque eu entro no plano de marketing dos caras. Não é à toa que eles me mandam, tá ligado? As pessoas às vezes ficam meio confusas. Eles me mandam porque é interessante que eu poste, que eu mostre e tudo mais. E aí eu fiz o review de um jogo dos caras e não gostei. Eu fiz o review e eu não gostei do jogo, tá ligado? Não gostei do jogo, é isso, não recomendo, segue o bairro. E aí eu que sempre recebia tudo, não recebi um kit daquele jogo, né? E era um kit que vinha action figure, tá? Muito bonito o kit. E eu vou falar o quê? Aí eu tinha duas opções. Eu poderia me manipular, eu poderia mentir no meu review na expectativa de receber um media kit lá, o kitzinho, a edição, nananã. Mas aí eu me ferro com vocês, que são a parte mais importante do meu trabalho. Se você não gosta do meu conteúdo, meu trabalho para. Então eu nunca mais vou receber kitzinho se vocês não confiarem em mim. Entendeu? Então, mas eu poderia... A ideia seria então, pô, vou falar bem pra ganhar o kitzinho, não faz sentido. Primeiro que eu me prejudicaria por causa disso, por causa de um kitzinho que no final das contas acaba que, pô, é legal, é bonito, todo mundo adora, adora receber, né? Apesar daquela líquida que eu tô apontando eu comprei. Todo mundo adora receber. Então assim, mas se eu manipular aí eu paro de receber pra sempre. Então não faz muito sentido. E por outro lado, do lado da empresa, eles têm que me mandar o kit porque eu não gostei do jogo? Faz algum sentido? Porque se eles me mandassem o kit com eu não gostando do jogo, vocês iam lá e falam, pô, vocês mandaram pro Patife que não gostou do jogo e o fulano que amou o jogo não recebeu. Faz sentido? Não faz. Então eles têm um número limitado de kits e eles têm que mandar o kit pras pessoas que eles entendam que, um, tem valor de marketing pra eles, dois, que gostou do jogo. Se eu não gostei do jogo, não faz sentido me mandar. E se eu não gostei do jogo, não faz sentido eu mentir pra ganhar o negócio. Mas de certa maneira isso é uma manipulação ou não? Então o certo seria ninguém receber? Não se ilude, tá? Não se ilude com esse papo de ninguém receber. Porque é marketing, porque é interessante, porque vende, porque gera lucro, né? Então o mesmo vale pro review. O mesmo vale pro review. Não faz sentido. É óbvio que a empresa vai ter uma estratégia nesse caso, eu acho que não foi. Porque se foi, não deu muito certo, né? Apesar de que o jogo tá com ótimas avaliações, ao meu ver, né? A média dele no momento está aí em 84. Eu acho que pelo ritmo que a coisa tá indo e por essas empresas que agora vão pegar essa birra, eu acho que o jogo deve cair aí por uns 80, 81, 80, 80, por aí. 80 e 82, eu acho que deve ficar no final de todos os reviews. Mas não quer dizer nada, né? Eu realmente não acho que quer dizer nada e minha dica é isso. Se você procura avaliação, eu acho que avaliações são super importantes pra gente saber onde a gente vai colocar o nosso dinheiro. O mais importante é você entender o perfil da pessoa que você tá vendo no review. Cara, eu realmente, eu fico muito encantado por jogos, por lore, eu me envolvo, eu tento jogar um jogo por vez quando é assim e isso me arrasta pra aquilo ali. Minha vida fica ao redor daquilo ali. Então eu começo a assistir conteúdo de pessoas da comunidade. Então eu me apaixono muito fácil. Então se você tem esse meu perfil, beleza, mano. Se eu gostei do jogo, você também vai conseguir provavelmente gostar. Hoje eu tento ampliar mais o meu review, né? Mas... E falar, pô, se você não tem tanto tempo talvez não seja tão legal. Se você não gosta de ler tanto talvez não seja tão legal. Então eu tento também me precaver pra não te colocar numa cilada. E aí eu tenho os meus criadores, eu tenho as pessoas que eu sigo, mesmo os meus veículos de mídia, né? Então tem o pessoal que odeia todas as mídias. Não, cara, não odeio todas as mídias. Entenda qual mídia que te representa, né? Tem muita mídia hoje. No Brasil a gente tem muita. Internacional a gente tem muita. Então entenda uma mídia que te representa. No caso, eu deixei aqui o Mortesmall e eu vou deixar ele linkado aí pra quem quiser conhecer o trabalho dele porque ele é um cara que as opiniões dele e o conteúdo, a qualidade do conteúdo que ele faz me atrai pra caramba e me ajuda a planejar o meu conteúdo. Você entendeu? Não é qualquer influencer de conteúdo que falar do jogo que eu vou seguir. Não, o Mortesmall ele é um cara muito pontual pra mim. O Edu é um cara muito pontual pra mim, né? Enfim, então esse é o resumo da ópera. Eu comecei com fatos, né? Como eu falei, eu ia contar o que aconteceu e depois eu fui pra parte opinativa que a gente tá aí há quase 30 minutos falando sem parar. Então se você chegou até aqui você é um guerreiro, pode comentar aí só pra gente ter um código. Vamos ter um código que você chegou até aqui o nosso código vai ser você vai falar a classe que você vai jogar na Dragon Age View Guard ou o que você jogaria caso você não for pegar o jogo também não importa. Mas falar ah, eu jogaria de mago. Eu vou jogar de guerreiro. De Qunari. Não sei. Comenta aí. Alguma coisa do seu personagem, tá bom? E a gente vai acabando por aqui. Eu vou cobrir o View Guard aqui eu já posso garantir isso pra vocês. É um dos jogos que eu mais tô esperando no ano. E o cara que eu confio que é o Mortesmall que tá aqui ele falou que pra ele é o jogo do ano até o momento. Eu tenho, vocês sabem o meu jogo do ano até o momento pra mim ainda é o Black Mifu Kong. Então eu tô muito curioso pra jogar porque eu tô bem empolgado com esse jogo. Enfim, muita coisa dele me agrada mesmo vendo os pontos negativos que também vão me incomodar. Mas a gente vai jogar com certeza. Fechou? Espero que tenham gostado. Obrigado pelo carinho. Desculpa pelo barulho. Tá em reforma, né? É isso. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E tchau.